Nós queremos mandar daqui um beijinho Para as craques que nos fazem sonhar Cumprem o sonho de ir ao Mundial Navegadoras em nome de Portugal E havia tanto para dizer sobre o caminho Das injustiças para o futebol feminino Mentalidades que não importam mais Nós com a bola somos sensacionais Quero dedicar um golinho a alguém minha querida Ai Portugal joga tão bem Não temos medo de ninguém Em cada jogo eu gritarei Como as nossas não há ninguém Ai a baliza Já sabe ao que vim Como a finta linda Vou-lhes partir um rim Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ai Portugal joga tão bem Ai Portugal joga tão bem A baliza, a baliza, a baliza, a baliza, a baliza Com as nossas não há ninguém Com as nossas não há ninguém Vai, 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 vai Vai ser difícil Mas vamos lá para dar luta